Olá, boa noite pra você. Importantes vacinas estão em falta em Santa Catarina. Vamos entender o motivo? Tem produtos pela metade do preço no Bazar da Pai. E quem compra ainda ajuda uma instituição de caridade. A gente vai ao vivo pra lá. E você vai saber por que o projeto que prevê manejo e abate de javalis parou na Assembleia Legislativa. Obrigada pela sua companhia. Nessa quinta-feira e ao longo de toda essa semana, Santa Catarina está em falta de importantes vacinas no calendário nacional. O Vitor Lexon, ao vivo, vai trazer as informações pra gente e explicar a razão dessa falta de imunizantes no Estado. Boa noite, Vitor. Boa noite, Sibeli. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o SCC News. Exatamente. A falta de vacinas está ocorrendo em todo o Estado. E a DIV, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, informou que o desabastecimento se dá pela falta de imunizantes no estoque do Ministério da Saúde, que é responsável pela compra e abastecimento em todo o país. A DIV é responsável pela distribuição aos municípios de Santa Catarina, os 295 municípios catarinenses. E devido a essa indisponibilidade, o Estado não está recebendo vacinas contra hepatite A, varicela, tríplice e tetraviral, tríplice bacteriana, meningocócica e a influenza B. Então, quem quiser saber mais detalhes sobre a vacinação aqui no Estado e no Brasil, é só acessar o portal SCC10 pelo QR Code que aparece aqui na tela. Volto contigo, Sibeli. Obrigada, Vitor, pelas informações. E olha, ainda falando em saúde, hoje a secretária da Saúde, Carmen Zanotto, fez um alerta para o risco de leptospirose após as chuvas volumosas. É muito importante que, sempre que possível, ao contato com água contaminada, com o lodo deixado pelos enchentes, usem bota de borracha e se protejam com luvas. Precisamos evitar a leptospirose. E nos sinais de febre alta, dor muscular, dor em especial na panturrilha, que é conhecida por alguns também como barriga da perna, procure orientação médica. Vamos a uma unidade de saúde. Precisamos evitar óbitos por leptospirose. E agora a gente fala de um falso leilão de veículos que causou um prejuízo milionário para as vítimas daqui de Santa Catarina e também de outros estados. A Isabela Piazza, direto do nosso SCC10, explica pra gente. Boa noite, Isa. Boa noite, Sibeli. Olha isso, um grupo de criminosos de São Paulo criou vários sites falsos para leiloar e negociar a venda de carros que nem existiam. E o pior, Sibeli, é que eles utilizavam o símbolo do Tribunal de Justiça daqui de Santa Catarina com o objetivo de passar mais credibilidade e fazer a vítima cair no golpe. E o prejuízo saiu bem alto. Os criminosos conseguiram mais de 58 milhões de reais. A Polícia Civil já investigava esse grupo e cumpriu nove mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão. Agora a polícia continuará investigando para identificar os demais envolvidos nesse crime. Então fico alerta, né? Tomar bastante cuidado antes de realizar qualquer compra na internet. Mais detalhes e outras notícias, claro, estão aqui no portal scc10.com.br Eu volto contigo aí no estúdio, Sibeli. Obrigada, Isa, pelo alerta e pelas informações. Agora você já pensou em comprar produtos pela metade do preço e ainda, ao mesmo tempo, ajudar uma instituição de caridade? Essa é a oportunidade que vem lá de Blumenau. A gente vai conversar agora com a Natiari Oliveira, que traz para a gente os detalhes, né, Nat? Boa noite. Oi, Sibeli. Boa noite pra você. Boa noite a todos. É isso mesmo. Acontece neste sábado o Bazar, aqui no ginásio de esportes da sede da instituição. São diversos produtos que vão estar à venda, entre produtos eletrônicos, brinquedos e vestuário, todos à disposição, com descontos que chegam a 50%. Cada pessoa pode ficar até 30 minutos fazendo as compras no Bazar e não será permitida a entrada de menores de 15 anos. O valor máximo por CPF é de mil reais. E o horário de funcionamento vai ser das 8 da manhã às 6 da tarde. A APAI de Blumenau fica aqui na rua Casimiro de Abreu, número 216, no bairro Vila Nova. O dinheiro arrecadado vai ajudar a APAI aqui da cidade, que atualmente atende 720 alunos. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações. Daqui a pouco tem a previsão do tempo e a seguir, especialistas, pesquisadores e entusiastas da inovação estão reunidos na capital. Congresso de Conhecimento e Inovação acontece em Florianópolis com mais de 70 palestrantes. 7 horas 39 minutos, estamos de volta e agora para falar de um congresso que aborda novos modelos de gestão de conhecimento e inovação que está acontecendo em Florianópolis. O evento conta com inúmeros palestrantes nacionais e internacionais. Fazer a conexão entre conhecimento e inovação e o diálogo entre diferentes setores é o que está em pauta no SIC e CKM 2023. O congresso traz um espaço para a troca de ideias e a promoção do desenvolvimento em áreas em constante evolução. Mais de 70 palestrantes entre pesquisadores e consultores internacionais em gestão da informação participam do congresso que esse ano tem como tema Construindo Pontes para o Futuro. Aqui nós estamos discutindo a gestão do conhecimento para a inovação. A inteligência artificial também é abordada no congresso. Estamos conversando também sobre a importância da gestão do conhecimento a partir das pessoas. Capital intelectual, esse saber que emana da nossa mente inteligente que já está chegando na artificial. Mas como será essa relação de uma maneira que a gente continue produzindo e gerenciando o nosso conhecimento humano e não perdemos o nosso valor? Eu fiquei muito feliz de poder falar um pouco sobre a ESG, sobre sustentabilidade organizacional e o que isso se relaciona com todos os temas do próprio SIC e CKM que fala com a sustentabilidade. Como tudo isso se relaciona e é uma temática muito atual e muito importante. Agora o assunto é solidariedade. Em Blumenau, no Vale do Itajaí, uma campanha está arrecadando presentes para crianças e adolescentes carentes nesse Natal. Acompanhe na reportagem. Brinquedos e livros que vão fazer a alegria de mais de 200 crianças e adolescentes carentes aqui da cidade. Os itens estão sendo arrecadados pelos lojistas da CDL do município. A campanha Espalhando Sorrisos, um Natal de generosidade, vai até este sábado. Isso é importante porque justamente pelas crianças estarem em vulnerabilidade, serem carentes, né? Talvez na sua família não vai ter nenhum presente. Então a gente está fazendo essa parte de ser generoso com essas crianças que necessitam. Quem quiser participar dessa ação solidária pode contribuir doando brinquedos e livros. Novos, ousados, mas que estejam em bom estado. São mais de 40 pontos espalhados pela cidade. A lista está disponível neste site que aparece aí na tela. As entidades que serão beneficiadas são a ONG São Roque e a Casa de Acolhida São Felipe Neri. Os locais atendem crianças e adolescentes no contraturno escolar. No dia 8 de dezembro, as doações serão entregues. E, claro, os presentes vão fazer a diferença. É muito gratificante para as crianças receberem esses brinquedos, esses livros. Já que todo ano a gente tem uma gratificação de estar com eles e ver a alegria deles nesse dia recebendo Papai Noel os brinquedos é demais. E essa época acaba inspirando, estimulando as pessoas a ajudarem mais, não é mesmo, Roberto? Boa noite. Boa noite, Sibeli. Boa noite a você que nos assiste. Realmente, a gente amolece nessa época do ano. Claro, muita gente vai lembrar da infância de fartura, outros da infância da falta. Mas o momento agora é de ajudar quem precisa. E este espírito deveria perdurar o ano inteiro. Só que, às vezes, não é possível por razões econômicas ou até por esquecimento. Ou por esta falta do amolecimento que acontece nessa época de Natal, Ano Novo, revê amigos, parentes. Enfim, vamos pensar que a gente pode ser solidário o ano inteiro, que é um exemplo de vida e faz bem até para a saúde. É mesmo, Roberto. Agora vamos para a política. Dois deputados da Serra Catarinense no centro de um debate sobre javalismo, Roberto. Pois é, é verdade. O projeto parou na Assembleia. Por quê? Ele já tinha passado por comissões, estava prestes a ir ao plenário. E, de repente, o deputado Márcio Machados, do PL, apresentou uma emenda aditiva e parou o projeto. Porque agora vai ter que voltar às comissões. A emenda não é ruim, ela é bem propositiva. Ela diz que tem que haver autorização para as pessoas entrarem nas propriedades e abaterem os javalis. Porque, senão, o proprietário pode dar de cara com alguém que está armado e que ele não autorizou a entrada. Só que isso provocou uma reação imediata do deputado autor do projeto, que também é da Serra Catarinense, também tem origem em lajes, que é o deputado Lucas Neves do Podemos. E aí começou o atrito. Um diz que o outro não poderia apresentar a emenda, que parou o projeto, que vai dificultar a aprovação até o final do ano. O outro nega. Mas, se você quer saber esses detalhes desta disputa paroquial, dá uma chegadinha lá no scc10.com.br e veja o post que eu publiquei. Dito isso, Sibeli, uma boa noite e até amanhã. Até amanhã, Roberto. É isso. E tem mais, Roberto, sempre no nosso portal. É só você acessar o QR Code para saber mais detalhes do desfecho dessa história dos javalis e muito mais. Obrigada, Roberto. Agora, mudando de assunto, para alguns autistas locais com barulhos podem ser bastante estressantes, o que acaba dificultando a participação na vida social. Mas uma iniciativa pretende entregar um aparelho que pode mudar essa realidade. A gente mostra para você agora. Emanuel é um adolescente de 14 anos que tem autismo. E há poucas semanas conseguiu, pela primeira vez, ficar até o fim de um show de música. E essa experiência foi possível graças ao abafador de ruído. Eu fiquei viral no Instagram e agora eu fiquei feliz. Curti a música, eu curti todos os remixes, o Dub Dogs. É, tipo, bem melhor. Essa é uma grande conquista, não só para o Emanuel, mas para toda a família. Foi gratificante, sabe, perceber que ele pode ser incluso a esses eventos. Segundo a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Florianópolis, dois mil abafadores vão ser entregues para quem tem desordem sensorial aqui na Grande Florianópolis. Mas essa é apenas a primeira iniciativa, que em breve deve abarcar mais pessoas. A gente vai ter um link que vai ser disponibilizado para as pessoas se inscreverem e a gente vai estar fazendo entrevista com essas famílias. A iniciativa é da Associação Nacional de Empresários de Pirotecnia, que pretende ampliar a ação também para outras cidades do estado. Ela começa aqui por Florianópolis, mas a gente vai tentar levá-la para todo o estado de Santa Catarina. Hoje aqui é uma oportunidade, hoje aqui é o começo. E sim, a gente vai fazer um evento e vai entregar com uma grande queima de fogos. Um recurso que pode fazer toda a diferença para quem precisa. Uma gratidão muito grande. Perceber que a gente pode sim estar nos eventos públicos, que antes para a gente era muito estressante, a gente não conseguia. Por favor, vamos embora, por favor, vamos embora. Mãe, por favor, vamos embora. Então, isso, ele não ter esse vamos embora, vamos ficar ali, foi ótimo. Ótimo, ótimo. Foi maravilhoso. E curtindo o momento, né? Não tem preço. Olha, se você conhece alguém que tem autismo e precisa desse abafador, você pode entrar em contato com a Ama pelo Instagram deles, direto no arroba AmaFloripa, para saber como se inscrever, para ter mais detalhes dessa iniciativa. Agora o Tiago Pires tem um recado para a gente. Oi, Tiago. Oi, Ciba. Boa noite para você, para todos que estão assistindo o SCC News. Olha só, sábado é o dia nacional do doador de sangue. Por isso, amanhã, no Primeiro Impacto, nós vamos trazer uma matéria muito especial, trazendo informações de como é que é o procedimento, como é que faz, quem é que pode doar e muito mais. E, claro, notícias de todo o Estado. A partir das 5 para 7 da manhã, nós temos um encontro marcado aqui no SCSBT. É o Primeiro Impacto. Enquanto isso, estou tomando um cafezinho. Bom jornal aí, Ciba. Obrigada, Tiago. Amanhã cedinho tem Tiago Pires, 5 para 7 da manhã. Vamos para o intervalo. A seguir tem a previsão do tempo e ainda oportunidade. Vamos falar sobre as vagas temporárias para o verão? Nós voltamos já. 7 horas 49 minutos, estamos de volta e o assunto agora são os bares, hotéis e restaurantes que já estão começando a se preparar para a temporada de verão. Com isso, é claro, muitas vagas de trabalho temporário estão abertas aqui no Estado. Com a temporada de verão se aproximando, muitos turistas aproveitam para vir para o litoral catarinense, aumentando a demanda de hotéis, lojas, bares e restaurantes. Segundo uma pesquisa da Fê Comércio, 30% dos empresários pretendem contratar trabalhadores temporários para o período. Tradicionalmente, bares e restaurantes, pousadas, hotéis e supermercados são os que mais contratam nesta época. E esse ano não é diferente. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, mais de 16 mil novos postos de trabalho devem ser adicionados em Santa Catarina. E a estimativa é que 44% das empresas efetivem os funcionários após a temporada. Aquele trabalhador que ainda está buscando uma oportunidade, pode ocorrer que dá tempo ainda. Carla é proprietária de um restaurante em Florianópolis e pretende aumentar o quadro de funcionários. Sempre no verão a gente faz um reforço de equipe, mais ou menos umas 10 pessoas a mais. Elas fazem contrato de 90 dias. Normalmente a gente começa o contrato a partir de 1º de dezembro e vai até o finalzinho de fevereiro. E agora chegou a hora da nossa previsão do tempo. Olha, até o final da noite de hoje ainda podem ser registrados temporais com chuva intensa em todas as regiões. Você vai ver aqui em laranja no mapa, em toda essa área que vai do extremo oeste ao norte do estado, o risco é maior. Pode chover entre 40 e 70 milímetros. No restante das regiões, entre 20 e 40 milímetros. Essa instabilidade é por causa de um sistema de baixa pressão no Paraguai e também da formação de uma frente fria entre Santa Catarina e o Paraná. Atenção para os riscos. Destelhamentos, alagamentos, deslizamentos e enxurradas principalmente para essa área em laranja. As demais áreas têm risco, mas é um risco menor. Amanhã ainda tem chance de chuva nas áreas que fazem divisa com o Paraná. No oeste, o tempo fica mais fechado. Você vê que até o litoral norte também. As máximas não sobem muito. Elas ficam na faixa dos 26, 25 graus. Olha só, a máxima não passa dos 25 no oeste e chega a 26 no sul do estado. Na Grande Florianópolis, a máxima é de 25, mas amanhece com mínima de 10 graus. No litoral norte, máxima de 24. Vale do Itajaí, máxima também de 25, tendo a condição bastante parecida com as demais regiões. Na Serra é que amanhece mais gelado, mínima de 8 graus, mas a tarde não sobe tanto. Chega a máxima de 24. Em destaque agora as cidades para você. Tijucas com máxima de 25 graus e sol brilhando forte. Garuva tem mínima de 16, máxima de 20 graus. Botuverá com máxima de 23, Ponte Alta também, a condição é bastante parecida. Grão-Pará, máxima de 26 graus. E Anchieta tem máxima de 22. Agora um recado aos motoristas que trafegam na BR-101. Na região de Navegantes, entre a noite e a madrugada, teremos alterações no trecho. A Cris Pinheiro é que conta os detalhes para a gente. As alterações no trânsito estão acontecendo desde a noite de quarta-feira e seguem até esta sexta-feira, sempre a partir das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. No sentido norte, o motorista deve entrar à direita, ali no trevo de navegantes, e fazer o retorno no quilômetro 4 da BR-470 para só, então, acessar a BR-101. No sentido sul, o trânsito nesta região, neste período, vai ficar apenas em meia pista. O DENIT garante que durante as obras, todo esse local vai estar bem sinalizado. Esta ação é necessária por conta das obras de duplicação da BR-470 que seguem por ali. Neste período, as equipes realizam o lançamento de vigas do viaduto da BR-470 que passa sobre a BR-101. Ainda não há previsão para o término dessas obras no trecho. Volto contigo ao estúdio. Obrigada, Cris. E você que ainda está aqui conosco até o final do jornal, deixa eu te contar que você pode conversar com a gente. É só acessar o Fale Conosco. Você vai abrir o nosso portal, scc10.com.br, e já vai enxergar aqui, no cantinho da tela, esse ícone azul. Clica ali e manda a sua mensagem, a sua sugestão de reportagem. Quem sabe ela vira notícia aqui no SCC News. Obrigada pela companhia, uma ótima noite para você. Até amanhã.